Secretário-Geral do Parlamento Nacional, deputado, mandato, co-coordenador de segurança e uma foca do Parlamento Nacional, inspetor Alexandrinho da Costa, Alex Samurai, discute malo, também deputado, mandato e questiona Alex Samurai, autoriza a carreta ou chapa matrícula privada para ir a recinto do Parlamento Nacional. Tuir se delizia a carreta ou chapa matrícula privada para a carreta e recinto do Parlamento Nacional. Deputado Fratelino, David Dias Mandati clarifica, minha parte defende legalidade no entrega o NABAP, presidente do Parlamento Nacional, a topuca a solução. Se a gente não tem que ir à Amã, então a gente tem que ir à Amã. E a Amã já tem que ir à Amã, quando a gente critica, a Amã telefona quer dizer que a gente não vai fazer. A gente não vai fazer porque a gente critica. Mas quando a Amã não critica a DIAG, a gente não vai querer ir à Amã, porque a gente não vai fazer. Porque a gente não vai fazer parte da lei ou regra, mas a gente vai fazer. A gente não vai fazer. Não vamos fazer. Não vamos fazer. A gente não vai fazer. Não vai fazer. Alex Samurai reconhece. Carreta chapa matrícula privada, labela para a recinto do Parlamento Nacional. Bebe, a situação é uma clara nessa, não dá o humano e a sentimento. Mas que não é, não dá a Amã ou An, bem ir à sala, não é pronto a ter sua desculpa. Regra não é, carretas privadas, labela para a recinto do Parlamento Nacional. A gente não vai fazer. a gente vai fazer. A gente vai fazer parte que a gente사 está a ferramina. E eu tenho a moto olhos. A gente vai fazer. A gente vai ter muitos exemplos, que dizer que a gente não pode fazer. A gente vai fazer um sítio para sério, porque a gente vai fazer para a Re讓 Bar waves. Que eles vão fazer. Então, dizem que o país já está fazendo porque a gente não ar Nom wal. Porque a gente vai fazer. Então, falar que as elites já existem. A gente vai ser e fazer um trabalho, por seus caras, nós aí vamos fazer, gente. E a parte selo que segundo o Comandante Geral, Penetelo, Comissário Mateus Fernandes, considera desentendimento de uma situação que não é normal. O problema de feira acontece segunda semana e recinto o Parlamento Nacional. Equipa Cobertura, Xiamen.